Mas vamos então passar à primeira rúbrica de análise à Bitcoin. Atenção, isto é importante, eu não chamei análise técnica, eu chamei análise à Bitcoin, vocês vão ver uns números um bocadinho diferentes hoje. Vamos então... E aqui está, vamos então passar aqui ao meu ecrã. Ok, cá estamos, e já sabem, portanto também passou no rodapé, também nos podem seguir aqui no site, tem os links todos, para visitar o site o fmanipod.com, e vamos passar aos números da Bitcoin hoje, em vez de começarmos como normalmente eu começava nas minhas análises técnicas, vamos começar com a análise do market cap. E temos aqui o primeiro site, um site que nos foi enviado por um fã, eu vou fazer refresh, só para vermos onde é que andam os market caps, portanto, gosto tanto deste site, este site é fantástico, vocês não gostam deste site? É, é fantástico. Este site é fantástico, eu adoro, em vez de ser o coin market cap, é o coin market crap, e portanto temos aqui a número 1 como sempre, desde há 13 anos atrás continuamos a ter a Bitcoin em primeiro lugar, com um market cap de mais de 400 mil milhões de dólares, ou em americano 406 bilhões de dólares, o preço está jeitozinho hoje, ok? Já subimos, finalmente, já estamos acima, estamos a ter uma pequena recuperação acima dos 20k, que foi o all-time high 2017, e estamos com 21.317, eu não vou demorar muito tempo, porque como vocês podem ver, a partir da linha número 2 é só shitcoins, e portanto a gente não fala de shitcoins aqui. Vamos passar para o dashboard Clark Moody, que é um dashboard muito interessante, também usado noutros podcasts internacionais, eu gosto muito do Simple Bitcoin, já agora fica aqui a palavrinha. Portanto, neste momento vou fazer aqui um refresh, só para termos os números atuais, isto é tudo em tempo real, neste momento estamos no box 742.177, o preço da Bitcoin está nos 21.330, estamos com um valor de 4.688 satos por dólar, o tempo de Moscouvo? Exatamente, que é o Moscow Time, estamos com o Market Capitalization, já falei há bocado, no outro website, 406 bilhões, e atenção, estes números são importantes, eu decidi pôr aqui nos favorites, porque acho muito interessante saber quanto é que temos de Bitcoin em tesouros de empresas, portanto no balance sheet das empresas, ou no balance set, temos neste momento 1.660.430 Bitcoins, portanto isto equivale a 35.4 bilhões de dólares que estão, portanto em Bitcoin, que está no balance set das empresas, e temos aqui a seguir o número dos nodes, full nodes Bitcoin neste momento que estão em funcionamento 15.959, públicos, diz. Públicos. Públicos, sim, o Tor não entra aí. Exatamente, exatamente, portanto, e ainda bem que me corrigiram, portanto isto são os... Com a quantidade de nodes que entraram com o Umbral, que funciona com Tor, podes adicionar aí bem à vontade a quantidade de nodes de 90%. Estes são os públicos que estão usando as portas públicas do full node e não estão a usar a red Tor, o meu por acaso não está neste número porque eu uso a red Tor, portanto o meu full node não está disponível neste número porque não é visível, é completamente private, mas, no entanto, os full nodes públicos neste momento são quase 16.000, aliás, quando nós começamos à bocada a gravação, o live stream, desculpem, estava em 16.000, agora é que reduziu um bocadinho, houve uma atualização. A capacidade total da rede Lightning neste momento é quase 4.000 bitcoins em todos os canais disponíveis no mundo, o número total de nodes disponíveis na Lightning Network está em 17.135 e o número total de canais disponíveis para fazer pagamentos de Lightning está nos 83.344. Isto é muito importante saber estes números também. Aqui vamos a seguir à mempool, ver como é que está a mempool neste momento, está um bocadinho carregada para o meu gosto, porque normalmente a esta hora, às sextas-feiras, isto está mais desbloqueado, mas já temos menos blocos em espera. Neste momento temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, temos 7 blocos em espera para se passarem no layer 1, as FIs estão bastante baixas neste momento, estamos a falar entre 2 e 3 sets por byte e, portanto, temos layer 1 transactions muito baratas na Bitcoin neste momento, apesar de ter alguns blocos em espera. Portanto, já sabem, se quiserem aproveitar agora, assim que isto começar a cair depois dos próximos blocos, daqui a meia hora, uma hora, vamos ver, e se calhar só temos um bloco ou dois e aí podem fazer transações em layer 1 por 1, satoshi por byte, quase de certeza. Mineração. Temos aqui a mineração então, vou tentar ainda ser mais rápido que isto, vou só passar um bocadinho para trás no gráfico e, portanto, a mineração neste momento está nos 190 exa-hash, há bocado de 189, agora 192, mas já voltamos a estar abaixo dos 200, o que é bom para mim, porque sou minerador e, portanto, quanto menos hash rate tiver a fazer mineração neste momento, mais fatia do bolo eu recebo, obviamente, mas temos estado a subir continuamente desde o ano passado, quando houve esta queda para os 69 exa-hash, quando foi o ban da China, que, na realidade, continua a minerar na China, dizem que ainda há 10% de mineração de Bitcoin na China, portanto, apesar das leis serem bastante rígidas na China neste momento, acho que são 10 anos de coesão e não sei quantos mil dólares de multa, mas as pessoas acham que o incentivo de minerar a Bitcoin continua a ser bastante superior a essas penalizações e, portanto, continua a minerar. Ainda há 10% de hash rate que continua a vir da China e aqui temos o Explorer só para ter uma ideia de como é que está a dificuldade, portanto, a próxima mudança de dificuldade vai ocorrer daqui a 12 dias e meio, mais ou menos, e está previsto menos 3,5% de dificuldade. Portanto, estamos a descer um bocadinho no hash rate e a dificuldade vai se ajustar. A última atualização da dificuldade foi feita há 2 dias, se não me engano, a 1 dia e meio, e já atualizou bastante para baixo, portanto, pós 200 e pouco, e ainda vai continuar a descer. E pronto, pessoal, números de trading. Vamos então à análise do trading, vou tentar ser o mais rápido possível também. Eu queria só falar um bocadinho hoje em dois gráficos, não vou perder muito tempo com a análise técnica, porque o importante neste podcast novo não é a análise técnica nem o trading, é a ideologia da Bitcoin e o que está por trás de tudo isso e a liberdade. Portanto, Bitcoin neste momento ainda continua a subir, 21.334.8 e as outras todas, obviamente, não nos interessa para nada. Portanto, vou agora passar então ao gráfico. Vocês estão a ver bem o gráfico? Se calhar eu agora ponho um bocadinho em full screen para se ver melhor. E deixem-me cá ver onde é que está. Está aqui. Este gráfico vê-se melhor em full screen. Portanto, isto é o gráfico que eu normalmente uso para fazer a análise mais geral com toda a história da Bitcoin desde o primeiro dia que houve dados históricos de Bitcoin, desde 2010. Vocês já estão habituados a isto de outros canais, onde eu também vou. Portanto, isto é de julho de 2010 e eu queria mostrar aqui apenas uma coisa muito importante para mim e muito relevante, que é o facto de, apesar de termos passado para baixo dos 20 capas que foi o All Time High 2017, já voltamos a subir. Portanto, o All Time High 2017, vocês podem ver que é esta linha tracejada aqui, cor de laranja. Já passamos para baixo, voltamos para cima do All Time High 2017 e estamos neste momento numa vela semanal a subir e a recuperar pelo menos parte dos valores perdidos até este momento. Perdidos não, porque eles não estão perdidos, eles estão, obviamente, perdidos em papel, não é? Na realidade. Para quem não os vendeu, ninguém perdeu nada. Mas, há por aí uns idiotas que dizem que estamos em bear market e eu acho isto, eu acho uma extrema piada quando falam em bear market, sem saber o que é que estão a dizer a maioria deles. Mas, enfim, se nós fizermos aqui uma pequena medida desde o mínimo histórico de março de 2020, que foi a esta vela vermelha quando houve o anúncio da pandemia, até ao mínimo que fizemos agora, estamos acima, até ao mínimo, atenção que já estamos mais acima, eu estou a falar do mínimo da semana passada, que foi 17.585 dólares. Portanto, desde março de 2020 até aqui foram 353% de aumento do preço da Bitcoin, portanto, teria sido um bom investimento entrar aqui na zona da pandemia, quando estava tudo a vender cheio de medo, tinha sido a melhor altura para entrar. Mas, neste momento, já estamos novamente a subir, portanto, estamos acima do all-time high 2017. Atenção, ninguém está a dizer que vamos daqui para 100 mil, mas, pelo menos, é um bom sinal que não tenhamos fechado ainda, ainda não fizemos a quebra da estrutura do mercado, que era precisamente fechar uma vela semanal abaixo do all-time high 2017, portanto, uma vela abaixo dos 19.800 teria quebrado a estrutura do mercado, aí sim podíamos falar numa correção bearish de muito mais tempo, provavelmente, mas, por enquanto, estamos a aguentar os preços da Bitcoin acima do all-time high 2017 na vela semanal. Portanto, na vela semanal ainda não houve nenhum fecho, aliás, vou-vos dizer, o fecho mínimo foi o 20.552 e esta abertura foi 20.550, portanto, como vê, ainda não houve nenhum fecho vermelho ou nenhuma abertura verde abaixo dos 19.800 e, portanto, não há estrutura do mercado quebrada e se nós até fizemos aqui um exercício engraçado que é ir aos valores mínimos do mercado de 2017 e até ao valor em que estamos neste momento, estamos com um crescimento de 584%. Está aí o bear market para vocês que costumam criticar todas as análises que são feitas, seja onde for, está aqui para vocês todos 584% de subida desde o valor mínimo de 2018-19 até agora. Portanto, ganda bear market, parabéns, parabéns ao pessoal que acha que está num bear market, enfim, isto é para rir. Agora, vou voltar a pôr isto só como estava e vou, aliás, eu gosto muito de fazer isto, que é quando me dizem que estou em bear market eu faço um zoom out e eu vejo a Bitcoin a subir desde outubro de 2010 quando estava a um cêntimo até aqui onde estamos agora nos 20 e tal mil dólares tem sido um bear market que é uma coisa parva. Portanto, é isso, é isso, era isto que eu tinha para dizer neste gráfico. Agora, relativamente, queria só partilhar convosco uma última coisa, eu estive novamente a rever, se se lembram bem, eu não sei se quem se lembra ainda deste gráfico que era o price-to-time model que foi obviamente descartado por mim no que diz respeito ao preço, estávamos à espera de um preço bastante mais elevado no final deste ciclo pós-halving, portanto, estas linhas laranjas já sabem são os halvings e isto tinha sido uma proposta, um modelo que eu tinha apresentado em que era certo, havia aqui um padrão que dava certo demais para ser ignorado e portanto, queria só reaver isto das pessoas que já conhecem a minha análise técnica porque há dias atrás fui olhar para isto e realmente fazia-me sentido voltar a falar nele, se vocês virem, obviamente que os valores que estávamos a prever em termos de preço não corresponderam àquilo que foi, não é? Portanto, tivemos aqui um final de ciclo de subida basicamente nos 70 capas e 70 mil dólares obviamente, estamos sempre a falar em dólares daqui, mas o que interessava e sempre foi isso que interessou neste modelo era tentar encontrar o período em que poderíamos ter o topo do ciclo de subida depois do pós-halving que é esta linha laranja e realmente ele não se desviou muito daquilo que foi o modelo que eu desenhei há bastante tempo atrás. Aliás, lembram? Isto já vem desde o início quase 2021 se não me engano e na realidade isto foi desenhado em janeiro de 2021 ou dezembro de 2020 uma coisa assim já não me lembro mas a previsão falhou por 4 semanas o que é incrível apesar de não termos o preço não era o mais relevante era mais saber quando é que poderia terminar o ciclo de subida apesar de o preço não ter correspondido às expectativas pelo menos o ciclo terminou a 4 semanas do que estava aqui previsto. se vocês repararem aqui nesta primeira foram 2 semanas portanto a linha laranja acabou 2 semanas depois do topo do ciclo neste segundo que foi o subida de 2017 portanto o all time high de 2017 acabou também 2 semanas depois do ciclo e portanto foram estes os 2 pontos base nos quais eu me baseei para fazer este terceiro e o terceiro se vocês repararem acabou 4 semanas antes do all time high deste ciclo de subida o último ciclo de subida que tivemos portanto aqui acabou fez mais 1 2 3 e 4 4 velas depois de ter previsto que era o fim do ciclo de subida cá está ele começou a descer e portanto foi o fim do ciclo com 4 semanas de diferença os outros 2 tinham 2 semanas de diferença este teve 4 nada mal para um modelo que foi feito há quase 2 anos ou no final deste ano fará 2 anos e finalmente mostrou alguma coisa de interessante relativamente à análise mas pronto pessoal eu não vou estender muito mais vou só referir que a dominância está neste momento nos 43.5% ou 43.5% e em termos de MRI estamos na extensão B o que significa uma forte pressão ainda maior do que a A eu ia também falar nisto mas não vale a pena estar a perder muito mais tempo obviamente um dos motivos que eu fiz a análise foi para perceber quais eram talvez as motivações para ter havido aqui estas quedas consecutivas de perdas de suportes se vocês repararem em 2017 quando é que foi o all time high foi aqui dezembro de 2017 o que é que aconteceu uma semana antes ou duas antes abriu os futuros da CBOE em Bitcoin e na semana do all time high precisamente acho que até no dia 17 de dezembro abriram os futuros da CME e a partir daí tivemos um ciclo de queda durante quase dois anos agora reparem aqui que eu estive a fazer a análise do que é que aconteceu desde o all time high dos 70 capas abriram quatro quatro ETFs de futuros aqui quando a Bitcoin estava finalmente a recuperar nesta segunda vela portanto aqui tivemos aquele doji que foi muito falado por mim nas análises na segunda vela vermelha tivemos o colapso da Luna e depois quando estávamos nos 29 mil tivemos o colapso da Celsius ou quase colapso da Celsius que ainda ninguém sabe muito bem se vai morrer ou não que eu estou desejando que morra uma morte lenta e penosa mas pronto tivemos o colapso da Celsius aqui que ainda ninguém sabe se vai colapsar ou não mas que deu origem a estas duas quedas portanto primeiro foi a Luna toda esta queda até estabilizar nos 29 30 capas e depois a seguir foi o Celsius aqui quando tínhamos um MRI bottom precisamente na semana do MRI bottom pronto queria só partilhar isto convosco não vou adiantar muito mais e acho que já temos números suficientes de Bitcoin para falar aqui vou parar portanto com isto o que é que acham pessoal alguém tem alguma pergunta para fazer alguém tem dúvidas aí no chat alguém está a olhar para o chat para ver se há alguma pergunta ou não alô está tudo com o microfone desligado ou o que não não quando 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 não isso não sou eu que adivinha isso é outra pessoa minha família minha família alguém tem sem eco eu não consegui perceber alguma pergunta ou não aí do pessoal do painel ou do pessoal que está no chat não sei porque eu não tive obviamente estava aqui com o full screen não tive a ver se havia alguma dúvida estou a olhar para o estou a olhar aqui para o chat alguém ia dizer que falta a 3AC até uma dúvida exatamente falta aqui a 3AC que eu por acaso já tinha feito esta análise dizer onde é que estavam aqui precisamente os pontos de queda aliás vocês conseguem ver ainda estou a partilhar o ecrã isto é muito importante porque precisamente quando a Bitcoin estava a estabilizar a fazer um bottom aliás até fizemos aqui um double bottom aqui nesta zona toda de início de 2022 nesta vela a última que caiu em 2000 portanto foi já em janeiro de 2022 e depois fizemos uma pequena recuperação voltamos para baixo andamos aqui neste range imenso tempo até praticamente março de 2022 e quando a Bitcoin estava precisamente agora a partir as linhas as médias móveis portanto as SMAs foi precisamente quando a Luna colapsou e mandou a Bitcoin cá para baixo portanto mandou dos 48 47 mil até cá em baixo aos 29 30 e depois como se isso não chegasse quando estávamos novamente a tentar recuperar com o MRI bottom foi o colapso da Celsius que ainda ninguém sabe se foi ou não olha eu tenho duas tenho duas perguntas para ti diz achas ou pelo menos no teu no teu entender se achas que há aí eu não lhe quero chamar manipulação porque é uma palavra se calhar muito forte mas alguma pressão de entidades superiores para que nesses pontos específicos ou foi uma coincidência nesses pontos específicos acontecerem catástrofes naturais é assim eu acho eu acho que não há eu acho quando tu olhas para um gráfico destes quando tu olhas para um gráfico destes e vês se fores a 2017 temos aqui o alto 2017 portanto o all time high 2017 na semana anterior o all time high abriu os futuros da CBOI na semana do all time high abriram os futuros da CME a partir desse momento dois portanto dois trades de futuros em duas em duas exchanges diferentes a CME e a CBOI e tivemos dois anos de um ciclo em que a Bitcoin praticamente sempre a cair e agora olhas para aqui que foram os dois os últimos dois all time highs e vês que em vez de dois abriram quatro quatro ETFs de futuros e a partir desse momento portanto dois deles abriram duas semanas antes do all time high e os outros dois abriram na semana e começamos a cair e se calhar é uma coincidência muito grande não nós termos precisamente mandar a Bitcoin para baixo portanto a pergunta era essa e também também focando em Luna e agora em Celsius se não haverá aqui alguma consertação eu acho que a Luna e a Celsius caíram por elas mesmo caíram mesmo por elas porque estamos a falar de estamos a falar de Ponzi e Skims principalmente sim 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 obviamente que um Ponzi não pode aguentar muito tempo especialmente quando as quedas do mercado não permitem continuar a pagar às pessoas aquilo que dizem que prometem que pagam às pessoas o Luna obviamente com a obviamente com a stable algorítmica não conseguiu manter o PEG e pronto e reventou e depois como se não chegasse os shitcoiners ainda acreditaram que a Luna 2.0 que ia resolver o problema e foram comprar a Luna 2.0 mas pronto tenho uma segunda pergunta que é epá eu vi isto num comentário qualquer no tweet epá foi algo do género lá vem mais um com o gráfico que era de Bitcoin por acaso o do preço em logaritmo em logarítmico em vez de estar em linear qual é a diferença e o porquê desta parvoís porque eu também vejo em logaritmo em logarítmico em escala logarítmica porque se não não tenho noção se caiu muito ou se caiu pouco basicamente é a atenuação do gráfico sim sim eu percebo a diferença pronto exato então se percebes a diferença é só isso é uma questão de atenuação do gráfico para que se possa fazer uma visualização do gráfico melhor eu só uso o log neste gráfico aqui todas as minhas análises basicamente são feitas em linear ok tirando este gráfico em que eu costumo fazer log porque é porque é o gráfico que eu tenho tenho por hábito usar os padrões que vêm desde praticamente o início da Bitcoin e portanto é muito mais fácil fazer em log claro claro o gráfico todo numa única página vai estar sempre a subir e a descer ou então se eu pizesse o auto desligado ele obviamente ficava com uma forma bastante bastante sim mas há aqui uma relação entre as as quedas ou as subidas o que for em termos de valor ou em termos de percentagem em termos de percentagem é sempre igual se eu fizer isto que está aqui por exemplo se eu fizer esta medição amarela eu sei que eu sei que tem mais a ver com percepção visual exatamente é só a atenuação é só a atenuação das grandes subidas e grandes quedas comparativamente às anteriores ou seja se tiveres uma subida de 500% mas é diferente esses 500% vai ser uma coisa ridícula portanto que vai completamente fazer diminuir o all time high 2017 nem se ver portanto é só por essa questão que eu uso aqui o logaritmico neste gráfico para ver os all time highs anteriores mas se tu reparares aqui nos outras análises que eu faço todos eles estão em linear eu nunca faço a análise em log aliás praticamente todos os traders que eu vejo e que são em quem eu me inspiro e com quem aprendi praticamente fazem tudo em linear nunca fazem em log até porque há muitos indicadores que também funcionam melhor com o linear até para fazer o próprio desenho do indicador no ecrã e aqui não fazia grande diferença porque este é o MRI portanto é só uma questão de pôr os números mas achas que será enganador pôr um gráfico em log acho que não enganador no sentido de estar a pôr ali um viés qualquer de perceção não quem está habituado a ver os gráficos quem está habituado a ver os gráficos sabe perfeitamente estão habituadíssimos a ver este gráfico em que se vê perfeitamente o all time high 2017 mas também estão habituados a ver este em que eu faço a análise mais perto ou seja com menos time frame e portanto não vale a pena ir aos all time highs anteriores mas para ver os ranges e neste caso não vale a pena estar a usar o log ok eu só uso o log naquele como tu disse porque é o que eu costumo que até é maior até faz sentido pronto basicamente é isso alguma pergunta no chat alguém está a olhar para o chat no youtube só para me dizer Hugo eu estou vendo a sua análise você sabe aqui na B3 a gente não faz análise técnica mas pela simples eu estou tentando entender tudo o que você falou então agora está num bom momento para vender é isso? não agora está num bom momento para comprar para fazer DCA ou seja para fazer dollar cost average é que você deu o zoom out e eu vi lá em cima entendeu? eu vi lá em cima falei está na hora de vender então não, não está aqui está aqui o valor da Bitcoin está aqui onde eu tenho a mãozinha não sei se vocês estão a ver deixem-me só aumentar eu não vou perder muito mais tempo na análise senão a gente não faz o podcast hoje mas deixem-me pôr aqui sim, já chega de tarot exatamente já chega de tarot neste momento estamos aqui ok e portanto aqui depois desta queda toda que fizemos uma correção ABC em L8 Waves basicamente estamos a segurar o all time high 2017 o que é bastante bom como eu disse há bocado portanto no próximo suporte se houver se houver algum problema ok se houver algum problema de suporte e não conseguirmos aguentar o valor do all time high o próximo valor de suporte obviamente é muito simples é aqui é este e estamos a falar de 13.870 dólares portanto este é o próximo valor de suporte na Bitcoin se não conseguirmos aguentar a estrutura do mercado do all time high 2017 e portanto daqui até ali já fizemos aqui uma boa queda até hoje da 7 e tal mas voltamos a recuperar e fizemos o fecho semanal acima dos 20 isto é muito importante é não andar a fazer análises com velas diárias ou velas de 4 horas porque isso não tem representação nenhuma nos fechos os fechos semanais é que são os importantes para a gente poder saber qual é a tendência do que vai acontecer ok posso tirar isto mais alguma perguntinha ou podemos passar às notícias desta semana perguntas sobre a análise técnica acho que não houve e alguém perguntou se a Celsius morresse ou se a BlockFi morresse o preço ainda descia mais quer dizer pois é pá é assim se vocês acham que eu vou desligar aqui o ecrã porque já não é necessário achou se vocês acham que estamos aqui para adivinhar o futuro não não é isso que faz a análise técnica aproveito também para esclarecer alguns dos idiotas que esta semana andaram aí a falar sobre isso não a análise técnica não prevê o futuro a análise técnica dá-nos as probabilidades de cada cenário do que pode acontecer e obviamente que o facto de um cenário ter 80% de probabilidades de acontecer não significa que não vão acontecer as outras 20% ou 99% de probabilidades de acontecer e 1% de acontecer o outro cenário e mesmo assim acontece que foi como por exemplo o facto de dois pontos e seguimos de shitcoins terem reventado praticamente na mesma zona temporal e ter mandado a bitcoin dos 47 até aos 20 portanto acho que nenhum acho que nenhum trader ou analista consegue prever que vai morrer um ponzi-sequimos chamado Celsius ou que vai morrer outro ponzi-sequemos chamado Luna portanto é difícil é difícil ter essa noção quando nós não sabemos que vão morrer essas moedas e portanto que vão afetar obviamente o mercado da forma que afetaram toda a gente percebeu e pá acho que não estamos aqui para prever o futuro pronto acho que as pessoas sabem isso e não vale a pena dizer muito mais para prever o futuro já bastam os meteorologistas não é? exato o Nostradamus é que gostava de prever o futuro nós aqui não fazemos meteorologia o Nostradamus